Estamos aqui para realizar, hoje, a entrega solene do troféu de artilheiro do ano de 2010 pelo CBD. Foram mais de 100 gols na temporada e 50 e poucos jogos. Então, queria parabenizar o meu amigo Ney, artilheiro do ano de 2010. Fogado, vou entregar o troféu pra ele agora. CBD, foi 102? Você teve dois? Parabéns! Parabéns, Tecão. Aproveita e pede a música que você fez três gols já no início desse ano. Se você tá embalando aí pra fazer mais, hein? Pede a música. Esse é o nosso matador. Pede a música aí, mano. A música é do Tardelli, em homenagem ao presidente do CBD. das Marias, infelizmente. E eu só tenho a agradecer e espero que esse ano não seja o 100, seja o tanto que o flow tá bom. É isso aí, galera. O time todo aí, a volta de um anel aí pra gente, esperando aí. É isso aí, raça, caramba! Bebê! Valeu, Eduardo! Pro galo eu torço, e não só eu, e essa galera no Mineirão. Pra todo mundo, vamos cantar, galo mais lindo da América. Nove do galo é sempre assim, é caixa neles ouvindo o radinho. Diego Tardelli é galo, uai, levanta a massa assim como o rei. A massa vibra, felicidade, com mais um gol nós vamos cantar. Do Mário Caixa, nome ganhou, é com Diego do Atlético. Tardelli é gol! Tardelli é gol!